De a gente fazer mais um unboxing e análise aqui no canal, dessa vez enviado pelos parceiros da Nike Brasil. Mais uma chuteira que eu vou mostrar daqui a pouco e mais uma peça da coleção do Corinthians. E começando por ela, eu recebi um blusão aqui da coleção de inverno do Corinthians. Combinando com a camisa que eu já estou aqui, moletom todo preto com sushi e o brasão do Corinthians em branco, bolso lateral, capuz, estilo que eu gosto bastante. Já que está frio, eu já vou aproveitar, já vou vestir e fazer a análise com ele. Tamanho M que eu visto normalmente. Perfeito, mais uma vez. Do jeito que eu gosto. Muito bonito. Curti demais. Então agora, bora para a chuteira. Depois de testar as Phantom GX2 Elite, Pro TF e Academy TF, chegou a hora de conhecer a Phantom GX2 Pro FG, a versão semiprofissional de campo. E já que estamos no mês de Eurocopa e Copa América, os parceiros da Nike me enviaram esse esquema de cores do Mad Brilliance Pack, que é predominantemente rosa, com alguns detalhes em preto e branco. Quem viu meu post sobre a coleção no Instagram já sabe que eu achei a Phantom GX a mais bonita do pack e ao vivo é ainda mais bonita. É um rosa bem vibrante, eu sei que não é todo mundo que gosta. No colar em nite aqui é um rosa um pouquinho mais claro, mas no restante do cabedal é uma tonalidade bem viva mesmo, puxando para um fluorescente mesmo, mas curti demais. Como vocês estão vendo aí nos últimos anos, eu tenho gostado cada vez mais de chuteiras coloridas. Ainda prefiro pretas e brancas, mas as coloridas têm me ganhado aos poucos. E por ser uma versão semi-profissional, aqui apenas a chuteira, nenhum acessório. Como eu acabei de falar, aqui na parte do colar, onde o têxtil fica exposto, o tom de rosa é um pouquinho mais claro, tem o sushi pretinho aqui, bem pequeno. Na parte interna, tecnologia All Conditions Control, da mesma forma que acontece na versão Pro para a sua site. Sushi mais uma vez pequenininho aqui na frente e o sushi lateral com a marcação da tecnologia Flyknit. Diferente da Elite, que o sushi tem uma textura como se fosse um diamante, uma textura em alto relevo, aqui na Pro existe o brilho também, mas é um silk normal, não existe aquela textura de diamante. É um tom de rosa bem fluorescente mesmo, que vai virando esse degradê aqui para branco. Aqui no calcanhar, apenas o nome está ali em preto. E o solado também é predominantemente branco, com as travas pretas e apenas a parte frontal aqui em rosa. Vai dividir opiniões, mas eu gostei bastante. Me conte aí nos comentários o que você achou desse esquema de cores. Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitim. E após análise, se você quiser comprar a Phantom GX 2 Pro FG ou qualquer outro modelo do Mad Brilliance Pack, eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Também vou deixar aqui embaixo o link desse blusão do Corinthians e da coleção completa de inverno do time. Diferente da primeira geração da Phantom GX, eu achei que a GX 2 Pro, assim como já tinha falado na versão para sua site, ficou muito mais parecida com a GX 2 Elite. Então o visual dos modelos é muito próximo mesmo, principalmente por conta da inserção do colar em Flyknit, que fez muita diferença no visual, mas principalmente no desempenho, já que o ajuste desse colar é excelente, muito confortável, não dificulta em nada para calçar a chuteira, já que na primeira geração da GX 1 Pro eu tive muita dificuldade para calçar, aqui isso não acontece. Como vocês podem ver, as texturas são um pouquinho diferentes. A GX 2 Pro conta com esse cabedal em Nike Skin com All Conditions Control, enquanto a versão Elite tem a tecnologia Grip Knit, mas mesmo assim, esse cabedal da GX 2 Pro é muito macio e melhora muito com o uso. À medida que eu fui utilizando a versão de sua site, ele foi ficando ainda mais macio, mais confortável, sensibilidade ao toque na bola com esse material é excelente. Eu realmente não senti essas texturas fazendo tanta diferença assim em relação ao grip em contato com a bola, mas de qualquer forma, esse cabedal já entrega um bom grip. Mas ele já não tem aquele toque mais plástico inicial e melhora muito com o uso. Como vocês já viram o teste e análise aqui no canal, eu gostei muito da GX 2 Pro TF, que tem exatamente o mesmo cabedal da versão para campo. Eu só esperava que essa película bem fininha de material sintético repelisse melhor a água. Eu joguei com a versão para a sua site em dias de chuva, eu senti que ela encharcou um pouquinho, menos do que a primeira geração, mas mesmo assim encharcou. Então eu acho que esse material, por ser uma chuteira semiprofissional, poderia repelir um pouquinho melhor. E seguindo o padrão da GX Elite, a GX 2 Pro também tem um contraforte um pouco mais maleável, ele consegue entregar uma excelente estabilidade e ajuste na área, mas ele é um pouco mais baixo, principalmente aqui na parte superior, evitando pontos de pressão e bolhas, principalmente aqui no tendão de Aquiles. E a Pro conta com revestimento teixo, com um toque bem suave, que é muito parecido com o que nós encontramos na versão profissional. Então esse é outro ponto que eu fiquei muito satisfeito. E diferente da Pro TF, a Pro FG conta com a palmilha removível, que é o que deveria acontecer na versão para a sua site. É uma palmilha mais antiga que a Nike utiliza desde a Hypervenom, como vocês podem ver aqui o desenho do solado da Hypervenom aqui na palmilha. É uma palmilha de boa qualidade para uma chuteira semiprofissional. E para quem gosta ou precisa utilizar sem as palmilhas, ela conta com a palmilha de montagem em plástica, bem mais rígida, mas o acabamento é muito bom, não tem nenhuma linha sobrando. E outro ponto de destaque da parte interna da GX2 Pro FG é o restante do revestimento aqui do cabedal, que tem um toque bem lisinho, bem confortável. Então esse modelo abraça os pés completamente de forma bem confortável. Pelo menos na versão TF, foi assim. Veremos daqui a pouco com a FG. Como eu falei anteriormente, a Nike colocou esse colar em Flyknit, que entregou um visual muito mais próximo da versão Elite, com muito mais parecida com a versão profissional, além de ter melhorado muito a facilidade para calçar a chuteira, a compressão e o ajuste aqui no peito do pé, que é excelente. Passando para o solar da GX2 Pro FG, também conta com a placa Cyclone 360, obviamente com um material um pouco mais simples, um plástico mais barato, que vai interferir no peso da chuteira, mas a configuração de travas é exatamente a mesma da versão FG. Então não muda absolutamente nada. E como vocês já viram no teste da GX2 Elite aqui no canal, eu gostei muito dessa configuração de travas. Confesso que a primeira vez que eu vi esse solado na Phantom Luna, eu fiquei muito receoso, por conta do formato das travas, são praticamente apenas travas longitudinais, e travas longitudinais sempre foram utilizadas em chuteiras que tinham uma tração muito mais agressiva, muito mais voltada para a estabilidade. Mas como a Nike posiciona essas travas, principalmente na parte frontal, você realmente não tem nenhuma dificuldade para fazer giros ou mudar de direção. Me senti muito seguro e confortável em todas as vezes que eu joguei com a GX2 Elite. E pelo estado do solado, dá para ver que eu já utilizei bastante. A principal diferença que eu notei aqui é que, pelo menos inicialmente, a placa da GX2 Pro FG é um pouco mais rígida que da versão Elite. Pode ser que esse solado fique mais flexível com o uso e aumente a flexibilidade aqui no médio pé. Só que se manter dessa forma, eu vou gostar ainda mais desse solado, porque eu prefiro ter um pouco mais de rigidez e estabilidade aqui no médio pé, nessa placa flexora. Como vocês estão vendo aqui, o solado é bem firme mesmo. Então eu acredito que esse solado vai entregar um pouco mais de estabilidade aqui no médio pé. Não que eu tenha tido algum problema com a versão Elite, já que ela tem um perfil de travas bem mais baixo. Mas eu prefiro essa parte um pouco mais rígida. Mas esse é um ponto que eu vou reavaliar depois do teste em campo. Com o tamanho brasileiro 41, a Phantom GX2 Pro FG pesa 224 gramas. Ela ficou 6 gramas mais leve do que a primeira geração, que pesava 230 gramas com a mesma numeração. Eu até achei que ela poderia ser mais leve, mas 224 gramas para uma control boot semiprofissional é uma marca muito boa. Nesse ponto, a GX2 Elite é praticamente imbatível. Se eu não me engano, é a control boot mais leve que eu já testei, já que com o tamanho 41, ela pesa apenas 193 gramas. Que é o mesmo peso da Vapor 15 Elite. Por contar com esse novo colar em Flyknit, é bem tranquilo calçar a Phantom GX2 Pro TF. Você não precisa de uma calçadeira. Com jeito, o seu pé vai deslizar para dentro dela tranquilamente. E como eu já tinha falado, o ajuste e o conforto, principalmente aqui no peito do pé, é excelente. Ela entrega uma compressão muito boa. Idêntica à versão profissional, que é a GX2 Elite. Então, esse Flyknit é exatamente o mesmo. A compressão é excelente, muito confortável, bem melhor do que a primeira Phantom GX Pro FG, que tinha um colar bem mais rígido, muito difícil de calçar e não entregava esse mesmo conforto. O cabedal, como eu falei, por ter testado a GX2 Pro TF, é um cabedal que já é muito macio inicialmente, mas ele vai ficar ainda melhor depois de um período maior de uso. A única diferença que eu senti aqui na versão FG, é que a sensação que eu tive é que esse cabedal é ligeiramente mais estreito do que a TF. Então, esse ajuste ficou excelente para o meu formato de pé, já que eu tenho um pé médio, eu tenho joanete, e mesmo assim eu não senti nenhum ponto de pressão, nenhum incômodo. A única diferença que eu senti é que na versão para campo, ela ficou bem mais certinha mesmo nos pés. Não tem nenhuma sobra e esse ajuste é muito mais firme. Então, eu acredito que eu vou precisar de um período maior de quebra em comparação com a TF. No médio pé, eu senti ela bem mais justa, mas para o meu formato de pé, esse não é um problema. E como eu já tinha antecipado, o revestimento interno do calcanhar é muito confortável também. Se eu não me engano, um pouco mais acolchoado do que a Pro TF. Sobre o solado, eu vou falar melhor depois do teste em campo. Esse par tem um tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Minha numeração regular e tamanho que normalmente eu utilizo para chuteiras da Nike. E o ajuste, como eu já falei, senti no comprimento exatamente o mesmo da Fenton GX2 Pro TF, a versão para a sua site, só que na largura eu realmente achei ela um pouco mais estreita. Esse não é um problema para mim, que tem um pé médio. E mesmo tendo joanete, eu não senti nenhum ponto de pressão nas laterais. Mas se você tem os pés mais largos, eu recomendo que você experimente antes de comprar. Eu tenho certeza que depois de um período de quebra, ela vai ficar ainda mais confortável, esse cabedal vai ficar mais macio. E diferente da Pro TF, que tem uma palmilha colada, caso esse ajuste mais firme da Pro FG comece a me incomodar nas primeiras horas de uso, eu só preciso retirar a palmilha, já que nessa versão ela é removível. Mas eu acredito que esse cabedal vai ficar ainda mais confortável nos primeiros minutos em campo. Mas independente do formato do seu pé, a minha recomendação é de numeração regular. Ajuste bem superior e mais confortável do que a primeira geração da GX Pro. A Phantom GX2 Pro FG chegou ao mercado custando R$ 1.199,99, sendo a Pro mais cara da Nike atualmente. Eu entendo que o modelo fica muito próximo da versão profissional, muito perto da Elite mesmo. Tem algumas tecnologias que são utilizadas na versão profissional, como a Conditions Control, Flyknit, tem um nível de acabamento excelente. É um modelo que eu tenho certeza que não vai me decepcionar em campo, justamente por conta da excelente experiência que eu tive com a Pro TF. Mas mesmo assim, R$ 1.199,99 para uma chuteira semiprofissional é um preço muito salgado. Principalmente levando em consideração que vez ou outra parece algum Elite no site da Nike com esse mesmo preço, ou um preço bem próximo. Mas como vocês sabem, essa foi apenas uma análise inicial, vou falar melhor sobre preço e custo-benefício no teste em campo. Mas como eu já esperava, a primeira impressão foi excelente. Tenho certeza que a experiência em campo com a GX Pro FG será basicamente a mesma que eu tive com a Pro TF, que até o momento tem sido uma das minhas favoritas para sua site no ano. Então tenho certeza que eu vou gostar muito da GX2 Pro FG. O que você achou da análise inicial da Phantom GX2 Pro FG? Se já utilizou o modelo, me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. E se tiver alguma dúvida, basta deixar a pergunta aqui nos comentários também. Gostaria de agradecer aos parceiros da Nike Brasil pelo envio dos materiais e principalmente por sempre confiarem no meu trabalho aqui no Camisas Chuteiras. Muito obrigado! Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!